Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey no big games falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo em este impacto, um vídeo diferente que é do interesse de vocês. Baal vs Herum, qual escolher. A gente sabe que tá tendo muito rumor já faz tempo, dos personagens voltando, Ganyu, Xiao, Tal, Albeda, esses bonecos que vão voltar no Herum, a gente não sabe quando. Mas a gente tem a certeza que a Baal vai vir na 2.1, porque ela já foi confirmada pela própria Mihui. Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. E já vou dizendo pra vocês, Herum ou Baal? A gente sabe que juntar recurso no jogo demora, não é uma coisa tão simples de se fazer, e às vezes você tem que abrir mão de um personagem pra pegar outro, pra quem é free to play é assim, até pra alguns cast é assim também. E a gente sabe que pra você pegar o personagem, você tem que ter sorte ou azar, isso aí vai depender de cada um, cada um tem a sua sorte e seu azar. Então como eu falei, a Baal, como eu falei em outros vídeos também, a Baal é uma personagem arconte, então arconte no jogo, se você pegar, temos exemplos disso, vivam no jogo. Venti e Zhongli são os dois melhores suportes do jogo. O que impede da Baal ser nível deles também, né? Porque arconte tem uma gameplay única. Você vê que o Venti tem um controle que nenhum boneco tem, você vê que o Zhongli é o melhor tanque do jogo, o melhor, digamos assim, suporte. Eu ainda acho o Zhongli até mais fundamental que o Venti, né? O Venti só é bom pra controle, já o Zhongli ele faz quase tudo, digamos assim, só não tem um controle. Digamos que o controle do Zhongli seja pedra, tá? Já que ele para os bonecos, os bonecos ficam petrificados, digamos que é um controle também. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo, é que se você não pegar a Baal, por mais que, ah, eu não gostei da gameplay dela, a Baal me desanimou, eu pensei que ela ia ser espadachim e tal, tal, tal. Lembrando que você pega o Venti, brabo, gameplay diferenciada, única. Você pega o Zhongli, não tem ninguém no jogo igual o Zhongli e Venti. Não tem, não tem. Aí você pega, nem o Kazuhra é parecido com o Venti, pra vocês terem noção. Ah, tem a ult, vou fazer, a ult do Kazuhra, ela gira e dá a reação, gira e dá a reação, o Venti é o tempo todo. Eles tentaram fazer um Venti no Kazuhra, mas não deu, né? Porque cada um é cada um. Então, assim como eu falei, a Baal é um personagem de Arconte, ela por si já tem uma gameplay diferenciada, por mais que a gente tenha a mecânica do E do Shield, e a mecânica do E da Rutal, a Baal não tem nada a ver com isso, irmão. A Baal é a ult, acabou, soltou e vapo. Ela não tem nada do E, ela não tem o E igual da Rutal e do Shield. Não, é diferente. E sobre os Herum, a gente sabe que a Ganinha é o personagem mais eficiente do jogo, a gente sabe como o Xiao é brabo, a Rutal é brabo, a gente sabe que esses são os três personagens mais hypados de Herum. Tem o Albedo também que vai voltar, mas a gente não sabe. Mas como eu falei, são personagens fundamentais, todos eles, contra a Baal, contra os Herum. O problema é, Baal é o Arconte, eu acho, eu falei no vídeo de ontem, da Yomiya, que algumas coisas foram lançadas no tempo errado. Como assim? Por exemplo, vou citar aqui a Yomiya. A Yomiya é uma personagem braba, que todo mundo subestima ela, até porque, né, depois que a galera soube que ela não ia dar dan em ar e tal, isso broxou a galera e tal. Então, assim, tem bonecos que são lançados na época errada. Como assim? Na época, vamos supor aqui o Xiao, o Xiao é o personagem mais hypado do jogo. Aí vão lançar, talvez um Zhongli, um Vente, tô falando de personagens excelentes, tá? Zhongli, Vente, talvez uma Rutal, manda um monte de boneco bom, só que o mais hypado é o Xiao. Aí no caso aqui do Xiao, é o Herum, e a Baal é a personagem hypada. Então, qual é a boneca mais hypada que a gente tem de Nazum? A Baal, de longe, tá? Talvez superando até a Yaka, porque tem gente que não tá nem dando tiro na Yaka por causa da Baal. Então, assim, a Baal é o personagem mais hypado. Aí lançaram a Yaka, boneca brava, quebrada. Lançaram a Yomiya, que a gente não sabe como é, a gente viu na gameplay, mas a gameplay da missão dela tava totalmente errada a build, e tem a Baal. Então, eles lançaram um boneco com um hype grande. Tanto que a Yomiya não tem destaque. Não é porque a Yomiya é ruim, pelo contrário, a Yomiya é boa. A mesma coisa é a Baal. Lançaram a Baal, não falo que não foi no momento errado. até porque já tava na hora de lançar a Arconte. Só que, lembra pra vocês, lembra que tinha aquele rumor que a galera tá falando, ah, quando vem a Baal, quando vem a Baal. E a Baal, a galera tá falando que ia ser a última de Nazuma a ser apresentada, pra gente pegar no Bunny, né? seria bom até se fosse assim. Que ia dar tempo da galera juntar, e ia, e ia, tipo que, camuflar, lançar a boneca errada. todo mundo ia, já ia dar tiro na Yaka, na Yomiya, ia ter outros personagens de Nazuma, que a galera ia dar uma segurada. É como eu falei, a Baal, ela foi lançada no momento, e tem muitos bonecos em volta que a galera quer. Aí, lança a Baal. Passou a 2.1. Aí, na 2.2, lança Xiao e Ganil. Aí, depois na 2.4, aí lança 2.2, quer dizer, 2.2 lança Ganil. Aí, daqui a pouco, 2.3 lança o Xiao. Aí, 2.4 lança a Rutal. E aí, como é que vai ficar? Como eu falei, o Herun, um Herun no jogo, galera, é uma coisa muito boa pra aqueles que não conseguiram pegar o boneco. Isso é ótimo. Só que, tem um grande problema. Se você deixar de pegar o boneco que você quer por causa de Herun, olha só, se a galera, olha o tempo que vocês estão aguardando a Ganil, o Tal e Xiao. Já tem todo dia, toda live, aparece alguém perguntando quando que vai vir o Herun? Quando que vai vir o Herun? Herun, Herun. Então, assim, preste atenção. Se vocês estão vendo que Herun demora tanto, não fica nessa dúvida de Herun, Na dúvida, pega o boneco existente que está atualmente. Quem é esse boneco? Baal, Ayaka, Yomiya. Esses são os bonecos que são confirmados. O Herun, ele só é especulação. Ele vai acontecer, mas a gente não sabe quando. Ele vai acontecer, mas a gente não sabe. Então, ah, eu vou pular Baal porque eu quero o Xiao, porque eu quero o Ganil, porque eu quero o Hutal. Irmão, se você está tendo esse tempo todo esperando o Ganil, o Hutal e o Xiao, se pá, esse tempo que você está aguardando para o Herun, para você pegar Baal novamente, ou Mayaka, ou Mayomiya, vai demorar tudo de novo. Vai demorar muito. É o que eu falei para vocês. Vale a pena juntar para o Herun? Vale. Sim e não. Por quê? Porque você vai deixar o boneco que você quer. mano, poucos, não vou falar que não tem, porque tem. Poucas pessoas, eu vi comentando que não queria Baal. Poucas, 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 mais do que Dayaka. Poucas pessoas não querem a Baal. Então, esse malandro vai lá, vai pular a Baal, aí ele vai querer o Xiao, uma Ganil, uma Hutal. Aí ele pegou. Depois, ele vai ver o hype, ele vai ver como a boneca é, porque assim, a gente tem a Baal, mas a gente não sabe como ela é. Lançou a gameplay dela, mas já estou falando em dano. Ela em ação, a gente não vê ela em ação. Matando mob e tal. Aí o cara já sabe como o Xiao e o Ganil é. Aí ele vai pular a Baal, vai pegar o Xiao e o Ganil, aí ele vai ver lá na frente como é que a Hutal, a Hutal não, como é que ele está, como é que está a Baal em ação. Quebrada, braba, por mais que ela seja uma boneca com a Arconte, que a galera está falando que é sub-DPS e suporte, ela é uma boneca Arconte. E a Arconte e a Arconte tem sua gameplay diferenciada. E a gameplay dela parece ser uma gameplay boa, gostosa, leve, tranquilão. Eu achei a gameplay dela uma das melhores no jogo. Mesmo não jogando, você vê, você bate o olho, joga com a boneca. Então assim, na dúvida, pega o boneco sem ser do Heruma. Você vai, eu vou pular a Baal, eu vou pular a Yaka. Lembrando que a live da Mihoyo, sempre da atualização seguinte, ela sempre passa no último Bane da atualização. Ou seja, a Yumi, a live da Mihoyo vai ser lá para o fim do Bane da Yumi. Quando a Yumi estiver saindo do Bane, vai aparecer a live da Mihoyo lá para a gente assistir e ver o que vai vir na 2.1. Então o que eu estou falando? A Baal está aí, a galera quer pegar. Aí você vai pular a Baal achando que Herum pode acontecer na 2.2, na 2.3, mas pode acontecer lá para o ano que vem. Pode acontecer na 2.5, na 2.4, aí você vai deixar a boneca dessa passar porque você acha que Herum está próximo, sendo que é especulação. É claro que os rumores no jogo se concretizam, acontece, faz a gente se anteceder no nosso recurso para pegar os personagens, mas e depois? Mano, olha a furada. Você vai ficar sem os dois personagens. Porque olha só, vamos supor aqui que você vai pular a Baal por causa de Herum. Aí você está achando que Herum vai acontecer na 2.2, na 2.3 e aparece na 2.5. Vamos botar essa situação hipotética aqui. Aí você perde a Baal, porque você pulou achando que Herum ia vir rápido. Aí você está lá na 2.3, talvez com uma conta iniciante ferrada sem quase nenhum T5 interessante. Aí você vai ficar mó tempão lá no mundo, matando mob fraco, dando tiro no mochileiro, vindo boneco de Nazuma que você não tem interesse. Vamos supor aqui, você quer a Baal, mas você não quer a Kokomi, você não quer a Miko. Olha aí o tanto de boneco que você vai ter que pular até vir o seu querido Herum. Olha só, você vai perder a boneca que você quer, a Baal, para passar outros bonecos que podem ser interessantes por causa de Herum. O que eu quero dizer com esse vídeo, galera, é que na dúvida vocês pegam a Baal, não pegam Herum. Herum, Ganil, Rutal são ótimos, ótimos, são insubstituíveis. Como eu tenho falado, são os três DPS brabo, Rutal, Xiao e Ganil. São os três melhores DPS do jogo, tá? Então assim, são bonecos que vai carregar seu time, vai fazer uma diferença enorme na sua conta. Mas Arconte é Arconte, eu não tô falando isso porque eu tô defendendo a Baal, porque eu quero a Baal. Até porque o meu personagem favorito é o Xiao. Eu poderia muito bem chegar pra vocês, igual no vídeo que eu fiz ontem, falar, aí galera, pega o Xiao, vai no Herum do Xiao, esquece Baal, esquece Kokomi, esquece não sei quem. Mas eu tô falando pra vocês, a Baal é Arconte. E por que eu digo isso? Porque quando a galera pulou o Vente, todo mundo ficou arrependido. e quando a galera pulou o Zhongli falando que o Zhongli era flop, todo mundo chorou na comunidade querendo buff no Zhongli e que ele voltasse. A Baal não vai ser diferente. A galera vai falar que é flop no começo e depois vai querer. E vai demorar. Olha o tempo que a Yaka demorou pra lançar. Olha o tempo que a Baal demorou pra ser lançada. E olha o tempo que também demorou o Xiao. O Xiao nem voltou ainda, mano. Vai voltar, mas a gente não sabe. O Herum, ele vai acontecer, mas a gente não sabe quando. Olha o tempo que você vai ter que esperar. Se pá, você nem deve estar mais jogando o jogo até lá. Você já parou pra pensar nisso? Pra pensar nisso? Que quando você tá esperando o Xiao, o Ganil, o Hutal e até lá de tanta demora você desistir porque muita gente começou a jogar o jogo por causa do Xiao, muita gente começou a jogar o jogo por causa da Hutal, muita gente começou a jogar o jogo por causa da Ganil. E aí? Como é que faz pra essas pessoas aí? Porque assim, quanto mais tempo você joga um jogo, mais fácil você enjoar dele. É porque o Genshin tá no hype e tá bom. Mas se aquele período obscuro do Genshin Impact voltar a acontecer, que é a falta de conteúdo, você vai enjoar rápido. Aquele boneco que você pulou que você queria vai demorar mais ainda do que o Herum que você quer e depois. Então, o que eu tô te falando? Na dúvida, pega o boneco que você sabe que existe. Tá ali que vai chegar. Herum é especulação. são rumores. Não quer dizer que vai acontecer. Alguns rumores se concretizam bastante, outros não. Eu tô falando pra vocês porque eu sei como é que é. Eu tenho experiência em jogo de gacha. Jogo jogo de gacha quase 8 anos, 7 anos. Muito tempo que eu jogo jogo de gacha. Então, eu tô falando pra vocês. Cuidado. Jogo de gacha ele é assim. Ele mexe, o dedo fica coçando. A gente sabe que segurar o dedo pra não pegar um boneco é uma coisa difícil em gacha porque o gacha ele te vicia a ter um sistema de você pegar a personagem e como eu falei pau e os Herum valem a pena pra caralho. A pau e os bonecos do Herum são excepcionais. Mas o que eu tô te falando é o seguinte você pula a pau e não ter a pau e nem o Herum. Ah, como assim não ter o Herum se eu vou pular a pau? Vai que lança um boneco mais interessante depois da pau. Aí você vai querer jogar ele por medo porque você deu mole, você deu mole você não vai querer dar mole de novo você deixou a pau passar e isso já é um mole seu. Aí lançou um boneco brabo e tu, carai meu Deus tá coçando mal mas eu quero o Herum aí você nunca vai ter boneco galera. Se vocês ficarem eu sei que gacha você tem que se preparar é demorado ter o boneco que você quer é mas deixar de pegar o boneco que você quer que você gosta por medo de achar que não vai ter por Herum e tal galera é lógico cada um pega o boneco que quer cada um faz o que quer com a conta tá? Tô falando que você deve pegar a Ganyu ou o Herum o dono da sua conta é você vocês fazem o que vocês quiserem mas o que eu estou falando é o seguinte pra vocês não se arrependerem se vocês pularem a pau e a pau passar ela vai demorar a voltar e o Herum aparecer lá lá pro final do ano olha o quanto olha o que você perdeu você juntou mais recursos juntou mais recursos mas e depois? Tô assim pra Ganyu pra Ganyu não pra pau a Yax esses bonecos voltar vai demorar vai demorar muito galera já foi uma eternidade quase um ano pra Yax ser lançada vai demorar muito pra bala ser lançada então assim lembrando que a sequência de Inazuma também é muito boa a Mihui não vai dar esse mole de dar tempo de vocês juntar assim pra Herum digamos assim eles estão lançando boneco atrás de boneco pra galera dar tiro igual louco eu tô falando pra vocês que a Inazuma agora tá lançando boneco atrás de boneco justamente pra lucrar porque a gente sabe que o Fit to Play não vai pegar todos os bonecos de Inazuma não vai não dá nem se você for cagado você não vai conseguir todos os bonecos de Inazuma Fit to Play não dá então o que eu tô te falando você vai pular bala você vai bater o arrependimento lá na frente aí Herum vem lá na 2.5 2.6 e aí olha o tempo que você esperou além de não conseguir o boneco que você queria que é a Bau você vai deixar ela passar e vai deixar o tempo passar mais ainda pro Herum que você quer chegar olha olha o quanto paciência você vai ter que ter pra pegar o Herum não compensa não compensa pelo menos na minha opinião então galera comenta o que vocês acharam eu vou ficando por aqui é isso aí até o próximo vídeo valeu